Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação de quatro desenhos feitos para inaugurar um retorno, porém diferenciado, dos desafios do canal Eu decidi tentar unir aquele elemento de sempre propor um tema para vocês criarem algo e ao mesmo tempo aquela ideia de criar e inaugurar trends de desafios artísticos nas redes sociais Eu vejo que tem uma possibilidade aqui da gente conseguir expandir o alcance do trabalho de todo mundo que participa se ao invés de o foco ser produzir para o Guilherme ver no canal dele, for produzir junto com o Gui para todo mundo ver Então eu decidi juntar umas ideias que estavam já matutando na minha cabeça e unir a tag vilansona, que era de fazer uma persona vilão, fazer você como um vilão de quadrinhos, de filme, de historinha e o hype que tá rolando em torno do trailer do Homem-Aranha Novo, mostrando que os antigos vilões da série do Sam Raim estarão participando E dessa fusão nasceu a hashtag Spider-Man Vilansona Negócio enorme do caramba A sua meta é se desenhar com os poderes ou a fantasia de qualquer vilão do Homem-Aranha e postar nas suas redes sociais com essa tag aí E também a do filme novo, já entra ali no hype, né? O Spider-Man No Way Home e bota um hashtag Brush Rush só pra fechar o pacote Então tem desafio novo pra você postar aí nas suas redes Eu vou tá conferindo e vendo vários deles ali Então a chance de tu pipocar no meu feed é muito alta Então esteja convidado para participar Vê se você acha interessante, se você achar legal A inspiração pra você fazer esse desafio é esse vídeo daqui Onde eu tive que escolher o Dr. Octopus Porque ele é um dos meus favoritos desde criança, né? Ficava pau a pau ali com o Venom Que era muito maneiro também Porque, né, bombado, forte, cara de monstro Era complicado E na verdade, essa brincadeira de misturar eu mesmo com o vilão do Homem-Aranha Eu já fiz antes Porém com outra técnica Não era desenho e pintura digital Dá uma olhada nessas duas montagens que eu fiz aqui Colocando o meu belo rosto em cima da cara do Alfred Molina Olha só, que maravilha, né? Eu sei Na verdade eu tinha feito uma montagem bem similar a essa Anos atrás, quando eu tava começando a mexer no Photoshop Uns 15 anos atrás E essa aí é a versão nova, já remasterizada E quando eu paro pra pensar assim Eu vejo que tinham alguns personagens Que podiam ser heróis ou vilões Mas eles tinham poderes que me interessavam muito mais do que os outros E eles sempre envolviam alguma forma de locomoção diferenciada Os poderes faziam com que eles se movimentassem pelo mundo De uma forma toda única E eu lembro que pra além do próprio Homem-Aranha Que já tinha um jeito muito legal de se locomover, né? Se pendurando pelas teias, dando os pulos Aquele jogo do segundo filme do Homem-Aranha no Play 2 Também era algo que consolidou essa visão, né? De como era divertido ser o Homem-Aranha Também tinha um jogo do Hulk Que eu adorava Você conseguia subir os prédios e dar pulos gigantes Eu ficava só pulando e correndo pelo jogo Eu adorava essa sensação de locomoção diferenciada Até o grosso dos X-Men, da série do Evolution lá Eu também ficava assim animado do jeito que ele pulava Se pendurava Usava a língua de chicote aí pra fazer acrobacias E o Dr. Octopus acho que de longe tem o poder que mais mexe comigo Com essa noção de super locomoção pra mim Além de servir como novos braços, né? Os tentáculos dele também servem como pernas pra andar, escalar, pular E eles esticam pra caramba e também são super fortes Então o alcance é muito amplo A força é muito ampla A potência é incrível E nos quadrinhos, por muitas vezes, né? Nas pontas ali dos tentáculos Também haviam outros acessórios que surgiam de vez em quando Lâminas, lasers e coisinhas assim E sabe outra coisa que me fez gostar dele? Ele normalmente tinha uma pança, né? Ele era meio rechonchudinho E eu cresci sempre me vendo como a pessoa mais gordinha Em qualquer grupo de criança que eu tivesse Então era um fator de identificação realmente interessante ali pra mim Ver um vilão que era inteligente Que era isso, que era aquilo Que era todo, todo, né? Ele não era um vilão cômico e paspalhão Ele era um vilão, né? Apesar que em algumas outras versões ele tá bem forte, magro Mas, sinceramente, eu acho que essa paixão Deve ter começado com a série animada dos anos 90 Que eu tinha em fita cassete aqui em casa Graças à minha mãe E eu tô muito feliz de poder reassistir essa série agora Na Disney Plus, depois de tanto tempo, né? Algo que tava no fundo da minha mente E eu lembrei quando reassisti Era o som que os tentáculos faziam Como se fossem cobras se bilando, né? É um sinistro demais o barulho Era muito legal E eu acho que daí também veio uma estética Nesses anos 90 aí Que futuramente vai acabar aparecendo No filme de 2004 Com os tentáculos tendo muito uma estética Serpentina ali, né? Pra eles E, logicamente, foi esse o filme que fechou O meu interesse e amor pelo personagem Não tem como Ainda mais porque ali eles conseguiram fazer Uma visão mais empática do Dr. Octopus, né? Onde os braços ganham uma inteligência artificial própria E são fatores de influência importante Nas atitudes vilânicas ali dele Depois que o chip inibidor é destruído Naquele acidente com o experimento de fusão nuclear A gente tem aquela cena Onde ele tá naquele prédiozinho abandonado no pier Sem nenhuma noção de futuro Do que fazer agora E os bracinhos estão lá cochichando na cabeça dele Algumas motivações pra ele continuar o seu experimento E a frase que ele diz ali Eu acho que sintetiza O que é o Dr. Octopus como vilão, né? Ele diz assim O verdadeiro crime seria não terminar o que começamos O projeto que ele iniciou No fundo, pelo menos no filme de 2004 O Dr. Octopus é um homem bom Com boas intenções Que recorre de fazer coisas ruins Pra atingir um objetivo Que ele considera moralmente equivalente ou superior, né? Onde os fins vão justificar os meios E nessa jornada de ir esticando os limites Do que é certo e do que é errado Ele acaba se perdendo Mas ele consegue uma redenção no final ali Onde o Peter faz ele refletir E ele consegue recuperar o controle dos braços Tendo um último momento heróico ali, né? E é isso que me deixa mais intrigado Pra ver como é que vai ser O retorno do personagem com o Alfred Molina Nesse filme novo do Spider-Man No Way Home Porque eu tenho certeza Que já deve ter meio milhão de teoria aí Mas eu queria saber se ele vai voltar Como um full vilão louco da cabeça Do mal Como um anti-herói ali Talvez um aliado Porque o homem com certeza é muito inteligente E certamente teria umas boas ideias ali Pra resolver problemas de origem multivérsica Mas a questão é essa, né? No final do filme ele tem uma redenção A gente vai ter o Octopus redimido? Em outro caminho? Ou não? Ou a gente vai ter uma outra coisa Que não tem nada a ver com o final dessa história, né? Isso é um ponto que vale a pena discutir Porque tem muita gente que gosta do Octopus vilão Não desse Octopus mais bonzinho Essa é uma nuance que é interessante, né? Porque até na animação dos anos 90 lá O episódio que introduz o personagem Tem um roteiro bem parecido com o do filme, né? No geral a história do Octopus é bem parecida Nas suas diferentes versões Só que lá, ao invés de roubar um banco Ele sequestra pessoas e pede resgate E ele também tá produzindo Uma fonte de energia renovável Que tem potencial de mudar pra sempre O acesso energético do mundo inteiro Só que lá ele assim Eu vou criar esse negócio Que vai ser super bom pro mundo E eu vou controlar, sabe? Então tem um pouco mais de vilania ali Mas é aquele negócio Ele precisa de dinheiro pra fazer a pesquisa E ninguém dá moral pro cara Só porque ele tem um corte de cabelo de cuia E tentáculos esquisitos soldados no próprio corpo É um preconceito, né? E uma aranha só atrapalha Mas sabe, refletindo aqui Se você tirar o elemento do sequestro Do roubo, da morte, do crime, né? Da violência, da agressão física Do soco, da destruição da propriedade privada Se você tirar todas essas coisas Os vilões do Homem-Aranha no geral São referências interessantes, né? Especialmente o Octopus Porque ele é absolutamente determinado Ele tem uma visão muito clara sobre que mudança ele quer ver no mundo E eles tentam ativamente produzir esse resultado Não importa as dificuldades que eles vão ter que enfrentar no caminho Nem que seja um super-herói E eles também estão dispostos a esticar os limites éticos e morais Do que eles consideram certo e errado Pra atingir e concluir essa missão de vida deles Uma coisa que vilão do Homem-Aranha não tem em falta É motivação pra continuar indo atrás dos próprios objetivos E o objetivo, às vezes, é bom, né? Até o lagarto falou Se todo mundo for lagarto Não vai ter mais um monte de doença Vamos todo mundo virar um lagarto Se você não quer, eu vou fazer na marra, então, né? É curiosa essa visão, né? De que talvez não seja o objetivo Porque o objetivo é acabar com as doenças do mundo, sei lá O objetivo é acabar com a crise energética O objetivo é nobre, de alguma maneira Mas a forma pela qual ele executa essa vontade É que faz ele ser um vilão, né? Então, personagens com o mesmo objetivo Podem discordar brutalmente E um conflito interessante entre heróis e vilões pode surgir aí O que eu fico imaginando aqui agora É se essa clareza de propósito, né? É algo que só tá reservado pra heróis e vilões de histórias em quadrinhos Ou se nós, como pessoas, também podemos Ou deveríamos ter Esse nível de clareza sobre O que é importante pra gente Qual a nossa missão pessoal nesse mundo Que a gente escolhe E até onde nós estamos dispostos a sacrificar e fazer pra chegar lá E onde tá a linha que separa a busca dos nossos sonhos E a queda para o mundo da vilania Finge que é uma reflexão interessante E escreva sua resposta nos comentários, ok? Vamos lá ver como ficou as artes, pessoal Versão brasileira Herbert Richels Você pode me chamar de Doutor O. Guilherme O que foi, Peter? Eu só quero te desenhar E eu preciso de referência de como você fica morto A arte não pode esperar, Peter Vou ter que dar uma roxada Hora de estudar como desenhar anatomia interna E uma aranha Qual é, doutor? Eu tenho certeza que o Lumes já tem um livro no assunto E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL